Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns perfumes que eu tenho aqui na coleção, que são aqueles perfumes considerados batidos, né? Que todo mundo utiliza, que você sente em todo lugar, mas que mesmo assim, gente, eu amo. Por conta disso eu mantenho na coleção. Isso não me incomoda, tá? Eu vi esse vídeo lá no canal da Lídia, gente. Eu achei muito bacana. Falei com ela, Lídia, eu preciso gravar esse tema lá no meu canal e mostrar para minhas lindonas também. Ela super topou, tá, gente? Para quem não conhece a Lídia, eu acho que todo mundo aí conhece. Vale a pena ir lá no canal dela, tá bom, gente? Eu vou deixar esse vídeo que eu assisti lá no canal da Lídia aqui na descrição do vídeo, gente. Vai lá conferir porque, nossa, ela arrasou, viu? Por isso que eu até resolvi gravar também e mostrar para vocês, né? Quais são esses perfumes batidos que eu tenho aqui na coleção, tá? Eu resolvi, gente, talvez eu vou fazer a segunda ou terceira parte também desse vídeo, porque eu achei muito legal. E aí, nesse, eu vou mostrar dois da Avon, dois da Boticário, dois da Natura, dois perfumes importados e dois perfumes inspirados e importados, tá? Nem vou me prolongar porque senão o vídeo vai ficar longo. São dez perfumes aqui nesse vídeo. Vou começar, gente, falando da Avon, tá? E o primeiro é esse daqui, ó, o Pur Blanca é tradicional, gente. E falando em perfumes batidos, esse daqui, sério, não poderia faltar nesse vídeo, né? É um super clássico aí da Avon, na verdade, né? E, gente, que perfume gostoso. Eu preciso lembrar de usar esse perfume, porque ele é muito fresquinho, ele dá aquela sensação de limpeza. Na verdade, ele tem esse floral branco, né? Que lembra, é, pessoa limpinha, que acabou de sair do banho. Ele é fresquinho, é aquele perfume que não incomoda. Tem que gostar de perfumes florais também, viu, gente? Porque aqui o floral branco dele é bem predominante. É aquele perfume que é zero açúcar, o que mais predomina mesmo é as flores brancas, gente. Ele é muito gostoso. Eu tenho essa versão aqui, ó, que muitas pessoas até me perguntaram se eu acho que fixa bem. Gente, se falando nesse daqui que eu tenho há um tempinho na minha coleção, eu não tenho o que reclamar, tá? Ele fixa, ele projeta bem. É claro que não é aquele perfume marcante, mas que se torna presente, que as pessoas sentem em você. Esse daqui, tá? O Pur Blanca é tradicional da Avon, gente. É aquele perfume batido que eu utilizo tranquilamente, que eu amo, gente. E por conta disso, eu mantenho também na minha coleção, tá? E a gente tem parceira Avon agora, tá, gente? O link está na descrição do vídeo e tem vários cupons de desconto. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e vê qual cupom aí que se encaixa no seu perfil, tá? E o próximo, gente, da Avon é, na verdade, um perfume até muito polêmico, tá, gente? Que é esse daqui, ó, Morena Flor, gente. Olha esse frasco todo vermelhão. Eu acho tão bonitinhos. Esse perfume já foi minha assinatura. Confesso que, assim, eu não consigo mais usar ele, gente. Eu mantenho na coleção porque é uma recordação. É um perfume que já fez história, viu? Eu usava, gente, esse perfume demais, demais, demais. Era um perfume muito bomba, sério. Aonde eu passava, tinha alguém que me elogiava. Na verdade, eu não sei se é elogio, porque a pessoa sempre me perguntava Nossa, que perfume que você está usando? Aí eu falava que era o Morena Flor e a pessoa não falava mais nada. Eu não sei se eu estava incomodando ou não, né, gente? Porque antes eu não entendia muito de perfume, não. Eu usava, tipo, esse daqui podia estar o calor de 50 graus na sombra que eu utilizava, eu não estava nem aí, viu? Hoje eu já sou mais cautelosa. Então, assim, muitas pessoas me perguntavam, né, que perfume que eu estava usando. Mas eu nem sei se era por conta de a pessoa ter gostado ou não, viu? Porque esse perfume aqui, gente, ele é muito forte. Ele é doce. Eu não considero aquele doce gourmand, tá? Mas ele é muito doce, muito doce de verdade. E, ao mesmo tempo, ele tem uma mistura de diversas notas aqui que eu nem consigo identificar uma por uma, tá? Ele tem um lado meio atalcadinho. É um perfume também que se você borrifar muito, que você usar no calor, ele até enjoa. Como eu falei pra vocês, é aquele perfume polêmico. É aquele perfume, né, gente, considerado batido, que eu amo, que eu mantenho na coleção. Esse daqui, tá? O Morena Flor é da Avon. Deixa aqui nos comentários se você é daquelas pessoas que gostam ou não do Morena Flor, que eu quero saber, viu? Vou mostrar também, gente, a versão de um boticário, tá? E se falando em perfumes batidos, quem aí concorda que não pode faltar um perfume da linha Florata, né, gente? E aí eu resolvi trazer esse daqui, que já foi minha assinatura, tá? É um perfume que eu sinto em todo lugar. Por isso que ele é considerado, sim, um perfume batido, tá bom? Que é esse daqui, ó, o Florata Rose. Gente, olha que frasco. Sim, os frascos antigos são bonitos, né? Mas esse daqui também, gente, é todo charmoso também. É muito bonito, ele é elegante e já combina também com a fragrância, porque é um cheiro, gente, muito elegante, muito romântico. É um perfume, assim, clássico. Eu acho que por conta desse cheirinho, gente, tão sofisticado dele, tão gostoso de se sentir, que ele se tornou um perfume batido, porque todo mundo quer usar essa fragrância. É, dificilmente quem sente esse perfume não vai gostar, viu? Eu nunca, é, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca vi ninguém falando que não gosta da fragrância do Florata Rose, sério. Eu já vi muitos comentários, né, porque, assim, esse daqui, gente, tem o mesmo cheirinho do antigo. Eu tenho um aqui na minha coleção, que só tem um pouquinho, que eu guardo de recordação. Ele tem o mesmo cheirinho, porém, sim, ele está mais diluído, tá, gente? Eu preciso dar uma quantidade maior de borrifadas, pra eu me sentir mais, assim, perfumada. O outro, não. Pouquinhas borrifadas já era o suficiente, mas a fragrância é a mesma. Então, assim, eu sempre ouço comentários, né, de reclamação que ele está diluído. Mas sobre a fragrância, nunca vi ninguém falando que não gosta desse perfume. Pode ser que alguém comente aqui nesse vídeo. Falar nisso eu quero até saber, viu? Então, gente, por isso que ele é um perfume batido. Porque é um perfume que agrada demais, demais, demais. Sou apaixonada por esse floral romântico, elegante e sofisticado, tá? Que é o Florata Rose. E aí, gente, também não pode faltar algum perfume da linha Egeo aqui nesse vídeo, tá bom? Eu deixei o Egeo Doce de lado pra mostrar pra vocês esse daqui, ó, o Choque. Porque, sim, gente, no momento, é esse perfume que eu sinto em todo lugar que eu vou. Ele é muito batido de verdade. Até alguns familiares, tá, meu, gostam demais desse perfume. Eu tenho tias, eu tenho primas, amigas, gente, conhecidas próximas que amam essa fragrância, sério. Porque ele é um cheirinho doce, mas ao mesmo tempo é aquele cheirinho doce que conforta. Eu não sei falar o porquê, gente, mas eu sinto isso. É aquele perfume, sabe, que te acolhe, que te abraça. É um cheiro muito gostoso. Ele tem um adocicado cremoso. Eu não acho que é um adocicado, assim, enjoativo. Ah, ele é perfeito. Eu gosto até de utilizar esse perfume pra dormir, gente. Ele me faz bem, tá? O Egeo Choque. É batido, sim, mas eu uso, eu amo. E por isso que eu mantenho na minha coleção, tá? Eu vou mostrar, gente, dois perfumes, tá, que são inspirados. Que são inspirados, na verdade, em perfumes batidos, que eu também amo as fragrâncias. São aqueles perfumes bem docinhos, viu? Tem que ser formiguinha pra gostar dessas fragrâncias aqui que eu vou apresentar nesse vídeo. O primeiro, gente, é esse daqui que é inspirado, tá bom? No Fantasy, é da Britney Spears. Vocês sabem que esse perfume, assim como o Egeo é doce, no caso, é aquele perfume que é mega batido. Tem várias fragrâncias, vários perfumes inspirados, né, nesse daqui, que eu sou apaixonada. Nesse vídeo eu vou mostrar esse daqui da Tipos, tá, gente? Que eu recebi esses dias e fiquei encantada, porque é um perfume personalizado com a minha foto, tá vendo? Que lindo que ficou. Sobre a fragrância, nossa, gente, ele lembra bastante o importado. Claro que não vai ser idêntico, né, gente? O importado, ele é um pouco mais forte, tá? Esse daqui, eu acho ele mais usável no dia a dia. É um docinho que eu sou apaixonada de verdade, sério, gosto demais. É um perfume batido, na verdade, uma fragrância batida, né, que, assim, eu amo, amo, amo demais, tá, gente? Que é o Fantasy, é da Britney Spears. E a gente tem cupom de desconto na Tipos, tá? É só vocês colocarem, é Bruna Amorim. E aí o outro, gente, é esse daqui, é o 122. Esse tem resenha aqui no canal, tá bom? É um lançamento aí da Tipos que é inspirado, gente, é no Pink Sugar. Aquele perfume mega doce, aquele cheirinho de caramelo. É caramelo mesmo quando você está preparando o pudim. De algodão doce, gente. Esse daqui, ele é muito doce, de verdade. Ele ainda consegue ser mais doce do que esse outro aqui, ó, o Fantasy, é, da Britney Spears. Sou apaixonada nesse cheirinho, é, do Pink Sugar, gente. Que delícia, de verdade, viu? É aquele perfume também, que é batido, mas eu não ligo, gente. Eu uso e eu recomendo, tá? Na Natura, gente, eu já vou mostrar aqui nesse vídeo o Luna tradicional, porque esse perfume não pode faltar nesse vídeo. Entre todos, gente, ou ele ganha o primeiro ou o segundo lugar, tá? Eu sei que ele fica, na verdade, entre os três primeiros. Ele fica no pódio. Porque pense em um perfume que eu sinto... Nossa, gente, é só eu sair que eu sinto alguém usando essa fragrância, né? E com razão, todo mundo quer usar. Porque é aquele perfume, gente, muito elegante, sofisticado ao mesmo tempo, marcante, tá? Fora que ele projeta e fixa muito, muito bem, tá? Que é o Luna tradicional da Natura. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse perfume, tá? Que eu quero muito saber se vocês gostam desse perfume batido aqui da Natura. É o perfume mais batido aí da Natura. É um clássico, né, gente, da marca. E a gente também tem cupom de desconto no espaço Rede Natura da Ju Paisan, tá bom, gente? O próximo perfume da Natura que eu vou mostrar aqui pra vocês é o Essencial Tradicional, gente. Nossa, esse perfume também, ele é um clássico, né, da Natura. Ele foi lançado há muito, muito tempo. Antigamente, eu não gostava muito desse perfume, gente, sério. Eu até confesso pra vocês. Tanto é que eu já tive um frasco há uns anos atrás. Acabei desapegando, fiquei com vontade e comprei de novo. E agora eu gosto, gente, dessa fragrância, viu? Ele é um floral, assim, como que eu posso falar? Cremoso, ao mesmo tempo elegante, levemente adocicado. Na saída, ele tem um toque meio cítrico, gente, que é muito gostoso. Ele fica meio azedinho, pelo menos na minha percepção, tá? É um cheiro, assim, bem diferenciado, muito delicioso de verdade, tá bom? E assim, gente, ele é um perfume, como que eu posso falar? Que dá pra usar no dia a dia, mas com pouca borrifada. Pelo menos, essa versão que eu tenho aqui desse frasco, gente, nossa, ele... Se você borrifar muito, eu acabo até ficando incomodada, tá? Que é o essencial tradicional da Natura. E se falando em dois importados, gente, eu vou mostrar aqui nesse vídeo o 212 Vip Rosé. Eu ia até mostrar o 212 Sex, que eu tenho aqui na coleção também, que eu amo aquela fragrância. Mas quase eu não uso, gente, porque o meu só tem um pouquinho, assim. E assim, quando acabar, né, pra comprar outro com o dólar, como está alto, é complicado, tá? Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo o 212 Vip Rosé. Gente, que perfume gostoso, tá? Porém, aquele perfume também mega batido. Gente, é um dos perfumes importados que, assim, que vendem mais, né? Muitas pessoas falam desse perfume, sério. Ele é queridinho de muitas, muitas, muitas pessoas, de verdade. Sempre que eu vejo os vídeos aí das famosas, das gringas, elas mostram esse perfume aqui, o 212 Vip Rosé. Ele agrada, assim, mundialmente. É um dos perfumes mais vendidos aí, importados, tá bom? É um cheiro muito gostoso, alegre, festivo. Gente, ele é delicioso. Esse cheirinho de champanhe com o fundinho ali adocicado. Amo, amo, amo demais. E o próximo perfume importado que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que também é batido, que é recente aqui na minha coleção. Já mostrei diversas vezes aqui no canal. E, assim, gente, eu sou apaixonada por esse perfume. Entre os perfumes importados, eu acho que esse daqui é do momento, tá? Pode ser que eu mude de opinião aí futuramente, não sei. É o meu favorito, sério, gente. Então, assim, ele é batido, mas não me incomoda. Que é o Angel, gente. Essa estrelinha aqui, que é muito linda. É aquele perfume bem diferentão, que não agrada facilmente, né? Aquele perfume amo e eu odeio. Eu sou das pessoas que amam essa fragrância. Tem muitas pessoas me pedindo resenha, tá, gente, do Angel. E, com certeza, eu vou deixar registrada a minha opinião aqui também, tá? É um perfume, assim, que é batido, mas eu amo demais, gente. Então, esse foi o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais são os perfumes batidos que vocês também amam, gente. Que vocês não incomodam de sentir em outras pessoas por aí, tá? Que eu vou amar saber. E se querem a segunda parte, segunda, terceira, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar, tá bom, gente? Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.